E o Jornal da Pampa desta terça-feira começa repercutindo os preparativos para a sessão de julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acontece nesta quarta-feira aqui em Porto Alegre. Desde o início da manhã, centenas de militantes se reuniram em frente à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para protestar em defesa ao ex-presidente. Lula será julgado em segunda instância amanhã no TRF da quarta região aqui em Porto Alegre. E os movimentos sociais seguem se organizando. Cartazes mostram que eleição sem Lula é fraude e condenação sem prova é golpe. Este é o discurso dos milhares de militantes que defendem o ex-presidente, condenado pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e seis meses de prisão pelo caso Triplex do Guarujá. As elites aproveitaram circunstâncias para dar o golpe em agosto de 2016. A democracia, portanto, foi golpeada. Então nós temos que resgatar a democracia e qualificá-la. Ora, para isso acontecer o povo tem que se assumir como sujeito e não mais como objeto da política. E o PT é um partido que está ligado com essas lutas. Portanto, o Partido dos Trabalhadores não tem que ser prisioneiro de uma pessoa, de duas ou de meia dúzia. Mas neste momento, o presidente Lula, que simboliza um projeto, está sendo submetido a um julgamento que está evado de coisas que o povo desconfia, que elas são ligadas aos interesses daqueles que deram o golpe em agosto de 2016. O ato que inicialmente estava marcado para acontecer no Teatro Dante Barone, dentro da Assembleia, ocorreu na rua no final da manhã devido a uma falta de luz. A presidente do PT, a senadora Gleice Hoffman, tratou o caso como boicote, como divulgou em suas redes sociais. Grupos de mulheres cantarolavam diversas canções. A ex-presidente Dilma Rousseff também esteve no ato em Porto Alegre e afirmou que o Brasil está vivendo um golpe parlamentar. Amanhã, o julgamento está marcado para começar às 8h30 da manhã e as manifestações iniciam ainda na madrugada.